Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Nem o PT, nem os seus líderes na Assembleia sabem o que o governador Wellington Dias e a primeira-dama Rejane Dias vão fazer nos Estados Unidos a partir do próximo dia 2. O que se sabe é que será uma longa permanência. Aliás, ele não explicou no documento encaminhado ao presidente da Assembleia que foi submetido à votação e aprovação no começo desta semana em plenário. O fato é que todo mundo votou, todo mundo aprovou. Não adianta votar contra, porque se a pessoa votar contra, eles vão lá, inventam uma história qualquer, como já se inventou, e jogam a opinião pública contra aquele que votou contra, porque aqui é deputado estadual, deputado federal, são os meios de comunicação, é todo mundo com o governo. E aí se você diz qualquer coisa que não agrade esse governador e sua família, aí fica, inclusive eles fazem o que eles querem. Você lembra o episódio daqueles aviões que eles pegam, avião, né? Avião ou aviões, eles pegaram aí, foram passar uns dias no litoral, passeando, gastaram duzentos e tantos mil reais. Saiu só no Jornal Diário do Povo. Não teve coisa nenhuma. Parece que teve uma decisão judicial. Aí eles judicializaram, ficam aí, levam os anos sem fim, amém. E não tem punição pra ninguém. Um filho dele pegou a esposa, a família, pegou um militar aí da Casa Civil. Aliás, a Casa Civil, repleta de militares, agora saiu aí uma pauta de férias. São mais de cento e cinquenta militares. É um negócio de louco. O fato é que ninguém pode dizer nada. Então aprova, não aprova. Se a pessoa votar contra, tá lascado. Então todo mundo vota mesmo a favor pra ele ir passar esses dias em Orlando, na Flórida. Nos Estados Unidos, que é a terra do imperialismo. E aí o deputado da oposição fez lá um discurso e tal, desejou bons dias lá na Flórida. E o deputado Lima, com dois M's, que podia ser logo com três ou quatro, também não faria diferença. Esse senhor foi dizer, olha, respeite, não faça deboche, porque o governador vai fazer um tratamento com sua filha na Flórida, em Orlando. Ele tem uma filha realmente, o governador, com problemas. E isso é muito sério. As pessoas não deviam nem ficar levando isso pra um plenário daquele, né? Porque onde não tem gente com seriedade, não devia se tratar de assunto tão sério. Ele nem sabe do que tá falando. Porque essa matéria é uma matéria de 2017. É um outro assunto. Ele deve ter pesquisado ali, Orlando, Flórida, viagem do governador, que é uma outra autorização. Isso aí é de 2017, deputado Lima. Mas... Se os senhores forem inventar essa história, porque eu tô fazendo esse vídeo, ou porque eu fiz alguma postagem na internet, recomendando que os senhores estudem mais sobre a pauta das viagens governamentais, tenha a bondade de, pelo menos, se informar sobre a sua atuação, pelo que o senhor está sendo pago pelo povo do Piauí, que é muito pobre, é o povo mais pobre da federação. E que ficou ainda mais pobre depois da catastrófica passagem do seu partido pelo governo. É uma vergonha a atuação dos senhores, porque o governador sequer justificou. Ele disse lá, motivos particulares. E o jornal oficial do governo, o jornal Meio Norte, através da coluna Primeira Mão, noticiou que ele vai passar o carnaval com a família em Orlando. Lá ele não tá dizendo que vai fazer tratamento de... De nada, não. Esse tratamento aí foi em 2017. Essa matéria aí do portal GP1, ele diz lá o seguinte. Que o governador pediu autorização pra permanecer vários dias nos Estados Unidos, acompanhando a sua filha num tratamento com um médico especialista. Não é um problema que ela tem. A filha do governador me parece que é Daniela. Ou Daniele. Eu posso lamentar o fato de que não acompanho realmente o problema pessoal do governador com sua esposa. Eu me interesso muito mais pelas questões públicas. Porque a mim interessa o estado do Piauí. E ele realmente, nesse momento, fez esse pedido em 2017. Portanto, há dois anos. E realmente foi feito esse pedido em 2017. Mas agora, agora é outra coisa. Ele foi... Tá lá na... Veja lá. A primeira mão assinada pelo Arimatea Carvalho. Que, aliás, é um jornalista... Eu faço aqui uma ressalva. É um jornalista muitíssimo bem informado. Não obstante o fato de atuar junto ao Meio Norte. Mas é um jornalista que é muito bem informado, o Arimatea Carvalho. Então ele disse lá. Vai passar dias na Flórida com a família. Passar o carnaval. E no pedido ele tá dizendo problemas, assuntos particulares. Não tá nem falando em problemas de saúde. Então o senhor vai lá passar descompostura no seu colega deputado de oposição. Só porque o rapaz é de oposição. E os senhores estão aí por cima, né, da máquina pública, fazendo esse agato, como diz aquele seu colega, das historinhas do WhatsApp. A Galândia. A Galândia. Governo de agar. Aliás, se o governador tivesse pedido autorização pra viajar acompanhando a filha para tratamento do estado de saúde, só se ele tivesse de férias, porque o governador do Piauí tira férias. Porque, afinal de contas, ele não é médico. Ele não é enfermeiro. Ele não entende porra nenhuma de saúde. Por que ele vai acompanhar o tratamento de saúde? Ele tinha que estar acompanhando. O tratamento era do estado do Piauí, que se encontra numa situação vegetativa. Se encontra numa situação terminal. Como o poema de Charles Baudelaire, inspirado na afirmação do Nietzsche. Quando o abismo olha pra gente, a gente olha pro abismo. Essa é a situação que o governador deveria estar ocupado em cuidar. E no tocante ao assunto público, nós temos, olha, pra ser resolvida a questão previdenciária, cadê o dinheiro das consignações? Ninguém nunca mais falou nos duzentos e tantos milhões das consignações dos servidores públicos, nem os servidores públicos. Eu vejo aí a questão dos argentinos que estão reclamando do aumento do gás, do gás de cozinha, do aumento da energia elétrica. Da energia elétrica, a luz, o preço da luz, da água. Eles foram pra rua. Há milhões de argentinos nas ruas contra o governo do Macri, que é um governo de austeridade, de honestidade, que está colocando a Argentina de novo dos trilhos do desenvolvimento. E eles estão lá protestando. Porque, entendeu, aumentou o preço do gás de cozinha, aumentou o preço da energia elétrica e da água. E eles estão em protesto. E aqui esse governador, não obstante o desgaste em todos os preços e o aumento da inflação e a queda no PIB e tudo mais que o PT provocou no governo federal, ele ainda aumentou aqui no estado do Piauí. Imposto sobre gasolina, combustíveis de um modo geral, energia elétrica, 30% em média. Ninguém disse nada. Está aí o caso da maternidade evangelina rosa. Falei há pouco sobre os consignados. Tudo que tem para ser colocado aqui. Cadê o dinheiro? Um bilhão de reais em recursos destinados a obras de infraestrutura no estado do Piauí. Não se prestou contas. 270 milhões de reais do Finiza 1. Mais 300 e tantos milhões de reais do Finiza 2. E os deputados de um modo geral. Quer dizer, ninguém se importa com isso. Afinal de contas, o Piauí vai lá no Bolsonaro agora, vão lá pedir, aí vai fazer. E a reforma da Previdência, o próprio recurso da Previdência dos servidores públicos estaduais. Enfim, é o Piauí que nós temos, embora não seja o Piauí que queremos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e nos ajude a melhorar as visualizações do nosso canal Tônio Rodrigues Além da Notícia. Um grande abraço, muito obrigado, valeu.